Voltando com o nosso espaço feminino e nós temos agora o curta na tela, que é uma sugestão de filme para você. Dá uma olhada. Sete pessoas têm seus nomes inscritos em uma lista. O que eles têm em comum é o fato de todos terem chegado a um momento decisivo em suas vidas, em que precisam desesperadamente de ajuda financeira, espiritual ou médica. E sem que eles saibam, existe também o fato de cada um deles ter sido escolhido por Ben para ser parte do seu plano de redenção. Mas Emily, uma paciente cardiopata cheia de vida, é quem trava suas engrenagens ao fazer a única coisa que Ben julgou ser impossível, aproximar-se dele. E é ela quem vira ao avesso a sua visão do mundo e do que é possível. Curta na tela, sete vidas. Então, vamos começar o nosso papinho, a nossa reflexão aqui com as meninas Gabriela Conzendei, psicóloga e pastora Adriana Félix, sobre essa pauta, que é uma sequência aqui de assuntos no espaço feminino dentro do tema família, falando sobre a condição da mulher. E hoje, a mulher solteira com filhos. Gabriela, olha só, você estava falando naquele primeiro bloco, o pensar dessa mulher, tá, ela não... Ela tem filhos, mas ela está solteira e ela pode estar solteira por diversas situações, né? E ela tentar se enquadrar. Eu me recordei de um caso que eu atendi em consultório, eu atendi ao filho. Ele chegou com 10 anos. E ela solteira, viúva, mas há esse tempo inteiro de viúveis, né? Ele era recém-nascido quando ela enviúvou. Então, ela ficou solteira e permaneceu solteira, sim. Eu atendi por 3 anos. Então, eu conheci criança, ainda brincava, né, com os brinquedos do consultório, e depois já sentava, já conversava comigo. Então, foi uma transformação tão grande nessa família, porque quando a gente atende criança, a gente atende a mãe, o pai, e nesse caso não tinha o pai. E vinha a família, teve uma vez que ele trouxe os avós, e a mãe estava sempre, mensalmente, comigo. Então, ela foi acompanhando a transformação dele e foi repensando essa situação de permanecer solteira. Porque ela fez com ele, eu não sei se é o seu caso aí em casa, que meio que se recusa a se abrir para um novo amor, permanecer por culpa. Ela, você está atraindo, quem sabe, a pessoa que você perdeu, ou então, de deixar um espaço que poderia estar com o filho, mas que isso pode ser bem dividido, né? Porque a mulher, ela tem vários papéis, né? E ela precisa poder se dedicar, se permitir a todos eles. Então, nesse caso, ela pôde ir pensando essa questão dela estar solteira, e ao final do tratamento dele, ele já estava um rapazinho, né? E ela já não estava mais tão junto com ele, até para que não corra o risco de, no caso de uma mulher solteira com um filho, principalmente homem, fazer dele o seu companheiro de forma que não consiga arranjar um namorado, dormir na mesma cama também, não deve fazer isso, preservar cada um com o seu quarto, cada um com o seu espaço. No final do tratamento dele, ela conseguiu se abrir, se permitir um novo amor, agora está namorando. E ele está um rapazinho. Então, é uma situação que eu me lembrei. Mas você pontuou com essa situação coisas importantíssimas, não é? A mãe, quando ela é mãe, e não tem, aí no caso, sobre esse assunto que a gente está tratando da mulher solteira com filhos, Adriana, ela geralmente é assim, bom, já que eu não tenho o meu marido, eu vou pegar toda a minha dedicação e vou investir apenas no meu filho. E nisso, ela pode aí começar a entrar numa rota que não é tão saudável, nem para ela e nem para a criança. E é bom a gente pensar isso, né, Adriana? Não, com certeza. O que eu acredito, assim, que eu vejo mais é essa mulher solteira com filhos, ela ter no filho toda a fonte do prazer dela, né? Desse prazer da maternidade, que é uma delícia, né? E no momento em que ela não tem com quem dividir, né? Como a doutora mesmo disse, assim, há mulheres que são casadas e que são solteiras dentro do próprio casamento, na criação de filhos, enfim. Mas o que eu vejo muito é um foco muito grande no filho nessa hora e de culpa, de tentar suprir toda a necessidade desse filho, né? Em todos os sentidos, né? Então, muitas vezes, ela tenta colocar, assim, tudo sobre ela, né? Suprir toda a necessidade do filho e achar que é responsável pela felicidade dele ou por suprir uma falta do papel de um pai, né? Mas, assim, são tantas situações, né? Porque você pode ter um pai vivo que está próximo, você pode ter um pai que não conheceu, enfim. São tantas coisas, mas eu vejo, assim, a mulher tendo essa característica de trazer sobre ela a responsabilidade do todo, né? E de querer resolver e administrar tudo e não dar conta disso, né? Gabriela, quais seriam, assim, vou dizer, vou colocar a palavra desafios diante desse, exatamente desse ponto que nós estamos colocando. Ela estar aí, estar investindo tanto amor, tanto cuidado, tanto zelo, tanto suprir para essa criança, que pode ser uma criança, pode ser um adolescente, enfim, para esse filho. E quais seriam os maiores desafios? E o que ela deveria ter, assim, em mente, cuidado, alguns cuidados, cautela, nesse momento? Primeiramente, reconhecer que existe um limite para tudo. E um limite entre ela e o filho, a filha, né? Nesse caso ainda, como a pastora disse, né? Tentar colocar todo o afeto daquele parceiro, né? Que o nosso afeto, ele é direcionado. São os nossos objetos, né? As pessoas que nós amamos, em psicanálise, a gente chama de nossos objetos de amor, né? Então, ela não tem mais, não está namorando e não tem o marido. Então, ela está direcionando tudo aquilo para o filho. Ele é muito perigoso, porque até fisicamente, você vê esse rapazinho que eu citei, ele no início do tratamento, a coisa era tanta em cima dele, que até a criança acha, sem se dar conta, de que tem que dar conta daquilo, daquele afeto todo que a mãe deposita. E muitos não crescem. No final do tratamento, ele se desenvolveu fisicamente, né? Então, ele já não sentia que devia estar tão preso a ela e ela a ele. Eles puderam se permitir. Aí, se cria um espaço que é muito saudável para que cada um siga a sua vida. E não se deve ter culpa, viu? Você em casa, se passa por isso, não deve ter culpa. São muitos os papéis da mulher. Você vai continuar sendo a mãe, o afeto que você dedica para o seu filho, ele é diferente daquele que você dedica para si mesma, que você dedica para um novo amor, né? Então, o primeiro desafio é esse. E reconhecendo que existe esse limite, é poder assumir o seu papel. A mãe nunca vai ser pai. Muitas mulheres costumam dizer, Márcia, Adriana, que sou pai-mãe. Não tem como ser pai-mãe. Você vai ser a mãe, você vai ser a responsável por toda a criação, por colocar os limites, ensinar o que é certo e o que é errado, toda a questão social que o filho precisa absorver, que geralmente, quando é um casal, se divide, né? Essa coisa entre o casal, a colocação de limites. Mas a mulher vai assumir muitas responsabilidades, mas o pai, ou ele existiu, porque ele viveu, e morreu. Então, tem a imagem dele. Ela vai fazer essa função paterna, mas nunca vai ser o pai. Então, que ela não se cobre ser pai. E tão saudável isso, Adriana, porque como ser duas pessoas em uma só, não é? Impossível. Então, assim, essa exigência, ela pode passar por aí, querida. Você pode tentar equilibrar essa situação, tendo esse olhar, eu não posso ser duas pessoas, eu só posso ser uma. Vai acontecer a falta, Adriana? Com certeza. Vai acontecer a falta, não é? Por quê? Porque ela não pode ser duas pessoas em uma, mas ela pode fazer o melhor que ela puder, sendo mãe. Isso... Esse olhar é bacana, né? Isso é muito bom, assim, porque a gente, na verdade, está sempre achando que está devendo, né? Assim, que é uma postura completamente errada, né? Mas você sempre se coloca, ah, podia fazer mais, podia ter mais tempo, né? São coisas, assim, que são comuns, já. Sempre assim, né? É, não tem muito jeito. Você está, mas, poxa, podia ter ficado mais... Enfim, mas, assim, eu creio que essa, como você estava colocando no começo, que a gente não vai conseguir fazer esse papel, né? Nem casada, nem com o marido distante, ou que for, viajando, o que for, a situação que for, ou muito menos solteira. Mas eu vejo, assim, que a gente precisa desenvolver essa, talvez nesse filho, talvez uma paternidade é em Deus. Pode ser bem subjetiva para uma criança? É subjetiva para uma criança, mas eu creio que quando você começa a colocar a sua confiança para aquela educação, para aquela sua situação que pode ser completamente contrária a tudo que você sonhou, tudo que você idealizou, não foi isso que eu sonhei, enfim, né? Todo esse ruído, esse projeto que você teve de família, de ter isso construído por um tempo, né? Que isso durar, né? Enfim, eu creio que se a gente consegue colocar essa ansiedade, a mulher consegue colocar essa ansiedade dela em Deus. E gerando esse lugar dessa paternidade de Deus num filho, numa filha, isso é algo que eu creio, assim, que isso vai fazer uma diferença tão grande, tão grande, né? Se está sem o marido, eu costumo dizer, quantas vezes aconteceu, eu sou casada, meu marido é um marido bem presente, um pai bem presente, mas assim, quantas vezes em algumas situações, eu falava assim, Senhor, tu sabes que tu és o meu marido. Em situações assim, que eu sabia que muitas vezes o meu marido não podia suprir, né? Então, quando a gente começa a ter esse foco, esse entendimento de que há um marido, que há um pai, que é aquele que vai poder suprir toda a sua necessidade, eu acho que esse lugar que a mãe, que está sozinha e tendo esse desafio grande, dificílimo de criar sozinho um filho, esse ponto de dependência de Deus e desse descanso que você colocou no começo, isso vai fazer toda a diferença em toda a estrutura, né? Que ela vai desenvolver como um novo tipo de família, né? De, sabe, de colocar, de ensinar, confiar tantos exemplos de, na Bíblia, assim, eu fiquei tentando lembrar de mulheres que tiveram filhos sozinhas, eu me lembrei de Agar, tinha Abraão, mas Abraão era um pai completamente, quase que avesso, né? A Ismael, e ela teve que gerar, ele chegou a expulsá-los de casa, né? Que situação dolorosa para ela, olhar para o filho, ver o filho com fome, e ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus manda um anjo ali, ele diz, olha, eu vou cuidar, eu que vou zelar, então, eu acho que quando você começa a trabalhar em você, esse entendimento de que, e nós como mulheres, em qualquer situação, de que ele é que supri todas as nossas necessidades, ele que é suficiente. E sabe que eu me lembrei, agora você falando, você falando isso aí, que nós estamos pensando junto com você, me lembrei de uma coisa, você só vai poder apontar Deus para o seu filho, para a sua filha, como pai, com a certeza de que Deus é o seu pai. Sim. Então, assim, parte da gente, filho, olha só, meu pai, nosso pai, existe essa grande verdade que nós que criamos em Deus, pai, a gente, e sabe que ele é pai, a gente pode também comunicar essa mensagem aos nossos filhos, porque eles olham para a gente e entendem que Deus é pai da gente também. Isso é gostoso, isso é bom, isso é bom. Agora, essa confiança, a gente que vai passar para eles, né? Porque se você se desespera, se descabela, como assim, minha mãe quer que eu confie em um Deus, mas ela mesmo não confia, ela não tem esse descanso, né? E, assim, eu me lembro de algumas situações em que eu acho que a gente pode abrir isso para todas nós, né? Em momentos que você está só, né? Porque a gente é só, né? Na essência nossa, nós somos só. É verdade. Só, isso é. Então, assim, é aquele momento que você sabe que apesar de não ter pessoas físicas que podem te dar apoio em uma situação A, B ou C, você tem alguém que é com você. A Bíblia diz que é teu conselheiro, que é teu companheiro, que é teu ajudador, que é teu... E eu acho que são todas características que muitas vezes a gente, como mulher, busca no outro e que ele nunca vai suprir, né? Integralmente. Então, quando a gente começa a colocar o coração nessa confiança, não, eu sei que o meu Deus, ele vai me suprir todas as minhas necessidades, e o que eu vejo assim de uma necessidade grande da gente como mulher é estar presente no presente. Porque às vezes a gente nunca está no presente, não é assim? As listas são enormes. As listas são enormes. Você nunca está naquele lugar, vivendo aquilo, ou seja, se acabou de ter um neném e aconteceu uma situação, não, você já está pensando, ai, meu Deus, espero que chegue daqui a dois anos, um ano, que isso vai passar. Você está sempre ou no futuro ou no passado. E é muito bom que as crianças hoje em dia, muito espertos que estão, eles chamam as mães, os pais também, preste atenção em mim, vem fazer isso aqui, vem para agora. Vem para agora. Eles solicitam. Agora, sabe, Gabriela, você colocou uma coisa bem legal e com relação a essa criança chamar essa mãe para esse agora que a Adriana apontou muito bem, é que de repente, essa mãe, eu quero aqui criar uma questão hipotética, tá? Porque pode ser o caso da amiga de casa. Ela pode estar assim, não quero que ele conheça o que ela conheça, o que ela saiba do pai. Então, ela se recusa a dizer quem é, a falar dele, a levá-lo a esse pai, a essa criança, ao pai. E muitas vezes, ela não está se dando conta de que aquela é uma dor dela, que ela está colocando, está passando para o filho. E eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, Gabriela. Isso é tão delicado, mas é tão atual. Escuto tantos casos diferentes. Eu me lembrei de um que o pai não quer contato com a filha e elas me perguntam assim, até as amigas, como é que eu faço, Gabriela, numa situação dessa? É a regra geral, gente. Não tem receita de bolo, mas falar sempre a verdade. Deixar a criança construir aquela imagem de pai. Não passar sua raiva se existir, sua angústia. por mais difícil que seja e é, deixar que a criança comece a construir aquela imagem do pai. Vai ver no que vai dar. Nesse caso, ele não quer ter contato e não liga mesmo, mas participa de eventos junto com outros membros da família. É uma situação muito delicada. Mas essa criança, quando ela quer saber, é muito apropriado se falar desse pai. Se ela está chamando essa mãe para essa realidade, mãe, o meu hoje, vem aqui. Senão ela sente que foi tirado algo e que se cria uma fantasia. Isso pode não ser bom. Nunca é bom quando você não tem um dado real. Então, se ela puder criar aquela imagem e mesmo assim, olha, seu pai, contar o que aconteceu de forma que o filho ou a filha possam entender. Sempre de uma maneira simples que eles possam entender. Eu estou colocando isso. É menos doloroso, né? Eu acho assim que a fantasia quando ela é criada ou ela é criada e ela traz um super pai ou ela traz algum terror de pai. e eu acho que o cuidado é aquilo que a gente estava conversando ontem de fazer essa separação como você colocou, né? Entre a mãe e o filho, duas pessoas diferentes, dois indivíduos diferentes e o pai como um terceiro completamente diferente também e que nesse lugar você não pode querer castigar o pai no filho ou o filho em fim. Isso é apropriado. A gente tem que pensar nisso. A questão da... Se houve algum rompimento na relação entre os adultos, os pais, esse rompimento é entre eles. É muito legal se a gente pensar isso. A separação ela é daquela mulher com aquele homem. Ela não é daquele homem com aquela criança, com aquele filho. Porque existem os casos em que os pais, eles convivem. A mulher está solteira e não está namorando e convive. O pai tem o dia de pegar, de sair e que isso seja preservado, que esse espaço entre eles seja preservado, para que é importante quando se pode ter acesso ao pai. E o colocar que eu acredito que esse pai ele existe quando a criança quer saber e nunca teve contato com esse pai, se ela está chamando essa mãe para esse presente necessário para ela. mesmo que você esteja dizendo assim poxa, mas eu estou já esse pai eu não acho legal falar para o meu filho porque não foi uma figura boa, não foi uma figura legal. Eu já aponto Deus para ele. Mas se ele quer saber desse pai figura não não interessante o que é importante é dizer você tem realmente um pai o nome dele é esse eu acredito que isso é altamente construtivo para a constituição psíquica nós precisamos dessas imagens eles estejam vivos ou não estejam presentes ou não isso é necessário E eu creio também naquilo que a gente estava falando que há uma questão aí que a mulher precisa desenvolver e essa mulher talvez abandonada ou ferida ou traída ela tem que gerar nela primeiro a questão do perdão porque se ela não tiver isso com relação a esse companheiro a esse pai que abandonou na verdade não é o pai que abandonou é o marido que abandonou primeiro antes de abandonar o filho eu acho essa questão do próprio filho olhar para a mãe e ter na mãe um lugar de amor de perdão isso faz toda a diferença porque se o filho olha nela e vê a minha mãe ela perdoou eu não sei o que o pai fez eu não sei o grau de periculosidade da aproximação desse pai enfim porque tem várias situações né a gente não sabe mas eu acho que esse lugar que o filho olha e vê a mãe um poço de amor onde ela foi capaz de perdoar mesmo esse homem tendo causado danos porque não tem jeito de uma separação não causar danos né eu acho que isso já vai construindo nessa criança um entendimento de quem Deus é né dessa paternidade absoluta e completa e assim e começar a projetar apesar do pai ser um homem falho começar a projetar em Deus pelo relacionamento da mãe com ele uma paternidade divina né uma paternidade e isso demonstra que há crescimento maturidade nessa mulher e é muito legal a gente estar aqui pensando com você e mostrando pra você que a sua situação ela nos interessa ela é importante e se nos interessa Deus então tentando da receita né porque a gente sabe que Deus então fica mais interessado ainda é claro que a gente aqui respeita sua história seu contexto onde você está inserida isso aqui está sendo respeitado a gente só quer pensar com você muitas outras possibilidades a gente vai pro intervalo e volta já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e